o R.C.N. Notícias. R.C.N. Notícias. Olá, bom dia, seis horas e trinta e três minutos, quinta-feira, dezoito de julho de dois mil e vinte e quatro, a edição do R.C.N. Notícias está no ar, estamos ao vivo pela Cultura FM e caso prefira nos ver, nos acompanhar também ao vivo na TVC HD, canal treze ponto um e claro, pelas plataformas digitais, facebook.com JP News MS, facebook.com Cultura TVC. Comigo, aqui na bancada, meu amigo Antônio Luiz, o Totó, bom dia. Bom dia, Israel, bom dia também a você que está acompanhando aqui já pela manhã o R.C.N. Notícias, vai ficar muito bem informado sobre tudo que acontece aqui em Três Lagoas e região. Muito bem, seis horas e trinta e quatro minutos e vamos com os destaques dessa edição do R.C.N. Notícias. Sociedade civil se une em apoio à segurança pública. Projeto resgata homens das drogas com evangelização e futebol. Governo divulga a lista do programa MS supera. Com a demanda interna aquecida, a economia cresce 0,3% em maio e o governo define, governo do estado de Mato Grosso do Sul, define economista como nova presidente da MS Gás. Em nossos estúdios, vamos falar da nova classificação turística que atingiu Três Lagoas. Seis e trinta e quatro, vamos agora com os destaques da nossa equipe de reportagem. Eu começo com Alfredo Neto, ao vivo, direto das ruas. Alfredo, bom dia. Olá, bom dia, Israel. Bom dia a todos. Daqui a pouco vamos falar de furtos menor apreendido e ainda de um acidente grave que deixou um homem morto ali próximo da BR-158 e na saída para o Balneário Municipal. Daqui a pouco, todos os detalhes, Israel. Combinado, Alfredo, seis e trinta e cinco. Quem chega agora com o seu destaque, Sidney. Olá, muito bom dia. Bom dia para você que acompanha o R-CN Notícias. O governo federal criou um sistema que vai unificar a emissão da carteira da pessoa com aspecto autista. Já, já, todos os detalhes. Tá certo. Esse é o repórter Sidney Cardoso. Quem chega agora é o repórter Emerson William. Bom dia. Olá, bom dia para você que está acompanhando a R-CN Notícias. Percentual de brasileiros endividados está em nível de estabilidade, segundo pesquisa. Em instantes, você confere uma reportagem completa sobre este assunto. Seis horas e trinta e cinco minutos, meu amigo Totó, o tempo voa, hein? Já estamos na quinta-feira, meu amigo. Parece que foi ontem. Já dizia os grandes escritores, o tempo urge. Urge, exatamente. Eu ia dizer o tempo urge, mas preferia usar aí o tempo voa. Mais coloquial. Seis horas e trinta e seis minutos, vamos com a previsão do tempo para esta quinta-feira típica do inverno centro-oeste. E já abrindo a janela para o céu de Três Lagoas, que está lindo o céu de brigadeiro, viu? Vamos lá, então. Oh, imagens aí do nosso céu de Três Lagoas. O astro-rei vem surgindo no horizonte. Uma quinta-feira típica do inverno no centro-oeste do Brasil. Temperaturas bem mais amenas durante a madrugada e o amanhecer, mas no decorrer do dia, o aumento gradativo nas temperaturas. Mais um dia, inclusive, de alerta para os baixos valores de umidade relativa do ar. Fique atento e se proteja, principalmente nos horários de pico, dos raios ultravioletas, por conta desse céu de brigadeiro. Nos horários, a partir das 11 horas, os raios ultravioletas ficam muito mais intensos. Então, proteção para a sua pele, proteção na cabeça, para os olhos e, claro, muita água para se hidratar. Infelizmente, o nosso sinal de digital hoje já não está legal. A radiação também acaba... Acaba a ficar afetado com esse momento de tempo seco. Então, você já começa a dar choque? Já senti choque na hora que você vai pegar na parte de metal? Não, ainda não. Fica muito tempo na rua, tomando esse vento, aquela coisa. Estático, não é? É a estática, isso é a eletricidade estática que acaba pegando. Eu já tomei um choquinho já ontem, abrindo o portão de casa. Isso, às vezes você vai tocar no portão. Colocar uma mão no metal ali, você já vai tomar um choque. A dica... Tempo seco. Pois é. Do jeito que dá, né? E acontece mesmo. A dica que eu tenho para vocês, fique aí uns 10 minutos com os pés no chão. Ótimo. Maravilha. Que aí já alivia aí toda essa energia estática. Verdade. Mas voltamos à previsão do tempo, em Três Lagoas, a temperatura mínima foi de 15 graus nessa madrugada gelada, 15 graus. Eu ainda estou com frio, estou até de blusa aqui, porque realmente eu estou com frio. Já, tá bom. Eu boto aí, já querendo ficar só de regata, mas tudo bem. 15 graus foi a mínima e a máxima, pode chegar aí os seus 30 graus, céu limpo, não tenho previsão. Agora sim, permanece. É isso. Só deixa assim, Alfredo, que aí já fica melhor. Agora, ó, essa pintura, é uma pintura. O mar é pintura, é verdade. É um amanhecer, gente. Muito lindo. Céu aberto, nenhuma nuvem no céu e, claro, não tem previsão de chuva. Este mesmo cenário será também em Paranaíba, onde a temperatura mínima foi de 15 graus e a máxima pode chegar já aos 31. Em Aparecida do Taboado, a mesma coisa. A mínima, só que deu uma alterada, foi de 16 e a máxima de 31. Já em Inocência, céu limpo, sol, mínima de 15 e máxima de 30. Já em Água Clara, a temperatura mínima foi de 13 graus e a máxima deverá ser de 31. Das cidades da costa leste de Mato Grosso do Sul, a Água Clara registrou aí a menor temperatura nesta quinta-feira. Bom, e o CENTEC, o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, indica tempo estável com sol, variação de nebulosidade e as temperaturas mínimas permanecem a mais ou menos durante a noite e ao amanhecer, porém os valores aumentam ao longo do dia. Como eu disse, o alerta é para os baixos índices de umidade relativa do ar, que deve ter os valores entre 15% e 35%. Tal situação meteorológica ocorre devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que favorece aí o tempo seco. 6 horas e 40 minutos. Pessoal, agora o assunto é sério e urgente. O nosso Pantanal está enfrentando a pior seca em 70 anos e qualquer faísca pode colocar em risco toda a região. Tem aqui um dado alarmante. Quase todos os incêndios tiveram causa humana. Por isso, a gente precisa fazer a nossa parte. O uso do fogo está proibido e é crime, com pena de 2 a 4 anos de prisão e multa. A origem dos focos é investigada para identificar os responsáveis. O governo federal trabalha em parceria com o estado e municípios para evitar interromper este ciclo de incêndios. Vamos ajudar a combater esse crime? Faça a sua parte. Não use fogo. E em casos de incêndios, ligue 193 ou 0800 061 8080 para denunciar. Ajude e salvar o Pantanal. 6 horas e 41 minutos e a gente chega agora com notícias do setor policial. Preste bem atenção no que eu vou dizer para vocês. A polícia civil identificou um menor, isso mesmo, a polícia civil identificou um menor como principal autor de nove furtos de motos, de motocicletas aqui em Três Lagos. Totó, veja só o futuro. Tá soltinho, tranquilo, agindo do jeito que é. Meu Deus do céu. Vamos para as ruas com o Alfredo Neto que vai contar em detalhes. É, Alfredo, esse guri aí não é bichinho de que se criar em casa não, meu amigo. Terrível. É, Israel. Bom dia para você, bom dia para o Antônio Luiz, para todos que nos acompanham. Infelizmente, com 17 anos já está nessa situação, poderia estar utilizando a sabedoria que teve para aprender, fazer ligação direta nas motos, para poder montar uma oficina no fundo de casa e ganhar dinheiro honestamente, ali para poder complementar a renda. Mas não, partiu para o lado errado. A Polícia Civil divulgou ontem uma nota a qual a terceira DP, após receber diversas reclamações de roubos e furtos de motocicletas, passou a investigar o caso. Lembra daquele caso que trouxemos antes de ontem, Israel, de uma moto que foi recuperada pela Polícia Militar após ser abandonada na Avenida Antônio Trajano durante uma tentativa de furto, a qual ela foi furtada, o cidadão deixou e furtou outra, deixando aquela que estava um pouco mais usada. Então, assim é os crimes praticados por esse adolescente. Esses atos infracionais, como temos que dizer, esse menor foi identificado pela Polícia Civil como responsável por algum desses atos infracionais. Os policiais civis conseguiram fazer a localização dele naquela invasão que fica ali no bairro São João, o mesmo acompanhado do Conselho Tutelar, foi levado para a terceira delegacia, aonde confessou os atos praticados, relatou que ao menos nove motos ele teria subtraído. Para a polícia, ele contou que ele pegava essas motos, reempurrava essas motos até uma área mais tranquila, aonde estaria longe das vistas da vítima ou não seria surpreendido pela polícia, que teria sido chamada pelas vítimas. Lá, tirava o farol da moto, teria acesso ao chicote, fazia ligação direta e ia embora com a moto e depois a abandonava lá naquela região do Córrego do Onça, conhecido como Buracão, entre o bairro São João e o Nova Três Lagoas. Ali ele deixava as motocicletas até a poeira baixar e depois repassá-la para outras pessoas por remuneração. Esse menor foi ouvido, o caso segue investigado pela Vara da Infância e Juventude, mas sabemos que esse adolescente já saiu, já está nas ruas, não foi internado na UNEI, a Unidade Educacional de Menores Infratores, por conta de não ser um flagrante, mas a polícia trabalha na tentativa de recuperar as motos furtadas, descobrir quem são os receptadores que compravam essas motocicletas furtadas para retirar peças, para fazer ali a depreciação do veículo para usá-las para eliminar, para poder fazer ali os barulhos nas ruas de Traslagos, no famoso rolezinho e assim tentar levar para trás as grades também, responsabilizar essas pessoas para tentar dar fim a esse tipo de crime. Já que o crime de furtas, Israel, ele só existe por conta de dois motivos. O primeiro é porque tem um receptador, quem compra esse produto furtado ali, acreditando, está levando vantagem para pagar um menor preço, dando prejuízo para um trabalhador. E o segundo é o tráfico de drogas, já que a maioria desses veículos, as pessoas furtam, repassam para o receptador para pegar o dinheiro ou para comprar o entorpecente e usar, ou para comprar o entorpecente e abastecer a boca de fumo, já que os traficantes não têm o dinheiro, não fazem financiamento. Então, a forma deles conseguir dinheiro para comprar a droga que não é vendido fiado, e muitos não querem comprar fiado, porque se não pagar, a única forma de cobrança do crime organizado é a morte. Então, a forma deles conseguir o dinheiro, o financiamento, é com o furto e com o assalto dos roubos. Então, a polícia está no trabalho para tentar acabar com esses crimes de receptação, principalmente porque a receptação é o elo que alimenta o tráfico de drogas e também os roubos e furtos entre as lagoas. E a polícia trabalha também na esperança de que a sociedade possa contribuir denunciando, tanto para a polícia militar no telefone 190, onde eles podem fazer a ligação anônima e fazer a denúncia, como também no telefone das delegacias. Vou até passar aqui, Israel, o telefone da terceira delegacia de polícia civil, aonde as pessoas podem fazer a denúncia caso haja aí uma suspeita. Viu ali uma pessoa diferente que possa estar com um veículo furtado, viu? Aquela pessoa não tem condições de adquirir um bem e chegou com um veículo diferente ali na residência, eles podem fazer a denúncia anônima no telefone 3524-3254 e também no 9991-6698, aonde esse último é um WhatsApp e a pessoa pode fazer as denúncias anônimas para a polícia poder passar a investigar os casos. Lembrando que casos como esse, Israel, vem sendo registrado rotineiramente porque os furtos são tratados pela lei como crimes de pequeno potencial ofensivo. Então a maioria desses furtos, às vezes até aqueles que são pegos em flagrante e a polícia militar prende em flagrante, leva para a delegacia e o delegado dá o prosseguimento no flagrante, dando ali a prisão em flagrante do suspeito que foi autuado, mantendo fechado. Na audiência de custódia, acaba saindo por conta desse pequeno potencial ofensivo do crime praticado. Às vezes só permanecendo preso mesmo quando há risco de integridade física para o próprio autor desse crime praticado, a qual ele pode acabar sendo morto devido aos crimes praticados ou às vezes por conta de alguma coisa que possa ser contribuído nessa ocorrência e o mesmo ser flagranteado naquele momento, pegando a pena um pouco maior. Mas infelizmente a maioria desses autores dos crimes de furtos acabam saindo pela porta da frente por conta das brechas na lei e acabam voltando a delinquir, trazendo dor de cabeça para a sociedade e aquela sensação de impotência independente do tanto que a polícia militar e a polícia civil trabalha, Israel. Tá certo, Alfredo. Seis horas e quarenta e oito minutos e pra você que tem a motocicleta como instrumento de trabalho, né? Fique sempre atento onde vai estacionar ela pra não ser vítima desses ladrões porque a onda de furto em motocicletas é grande aqui em Três Lagoas. Procurar locais movimentados pra estacionar e sempre usar aí de ferramentas, né? De segurança. A própria motocicleta já tem aquela trava ali no guidom dela, mas se possível colocar outras ferramentas de segurança, venha contribuir aí pra evitar que esses ladrões acabem furtando, né? Acabem furtando e na pior das hipóteses, roubando que seria mais trágico. Seis e quarenta e nove, daqui a pouco o Alfredo volta trazendo mais notícias do setor policial. Só pra dar um panorama, hoje pela manhã, vindo a caminho dos estúdios, ouvindo aí o noticiário nacional, ainda falando de jovens, um jovem no noroeste do Mato Grosso foi preso por ser hacker, ele fazia aplicativos pra dar golpe no sistema bancário e na casa dele foram encontrados vinte e cinco mil reais em espécie. Já pensou? Dezoito anos, tinha o rapaz, o jovem, foi preso pela Polícia Federal por ser hacker. Ele fazia aplicativos que dava golpe no sistema bancário. Que coisa, hein? É, um menino inteligente, mas usando inteligência de forma errada, né? Errada, pois é. Infelizmente. Enfim, é a juventude, né? Uns escolhem trilhar um lado bom e outros ainda procuram aí a ostentação. Muito por culpa da rede social, essa questão de querer ostentar. Aí acabam os jovens furtando motocicletas, outros querendo dinheiro, essas coisas de fama. Cuidado, hein? Cuidado. Nada que a gente consegue é fácil, tá? Pois é. E se você for conseguir do jeito mais fácil, é do jeito errado. Pois é. Muito bem, vamos falar de economia. Seis horas e cinquenta minutos, a economia brasileira teve crescimento de 0,3% na passagem de maio para abril, impulsionada pelo consumo interno aquecido. Na comparação com maio de 2023, houve a expansão de 1,3%. Nos últimos 12 meses, a alta foi de 2,4%. Os dados fazem parte do monitor do PIB, divulgado na terça-feira, 16 de julho de 2024, pelo Instituto Brasileiro de Economia e também da Fundação Getúlio Vargas. O levantamento funciona como uma espécie de prévia do Produto Interno Bruto, o PIB, o conjunto de todos os bens e serviços produzidos no país em um determinado período. A coordenadora da pesquisa, Juliana Tressi, destacou que o consumo das famílias foi um dos motores das atividades econômicas em maio, abre aspas. O crescimento da economia em maio, na comparação com abril, teve forte influência do desempenho do consumo das famílias, que registrou a maior alta do ano neste mês. Os investimentos também cresceram neste período e esses fatos revelam uma demanda interna aquecida, fecha aspas. No entanto, segundo a economista, a capacidade produtiva do país não demonstra a mesma força da demanda interna. Dentre as três grandes atividades econômicas, apenas a agropecuária teve crescimento, enquanto a indústria e o setor de serviços se mostraram estáveis. Na economia, quando a procura por bens e serviços é maior que a oferta, ocorre a pressão inflacionária. No entanto, a coordenadora afirmou que o descasamento de maio, a princípio, foi um acontecimento pontual. Está aí. Então, o aquecimento de 0,3% na economia. Gostaria também de ter esse acréscimo na minha economia, viu, Totó? Mas, infelizmente, ainda não. Não é só você, não. Pois é. Todo mundo deseja aí um plus a mais aí no orçamento para escapar de tanta coisa, né? Pois é. E já falando na economia, todo brasileiro já passou por algum momento em que se viu com dívidas acumuladas. Muita gente conseguiu sair dessa. Mas, ainda assim, a maior parte dos brasileiros acumula algum tipo de dívida, pequena, média ou grande. O momento de fechar as contas do mês pode ser um pesadelo para muitas pessoas. Os gastos com as contas mensais, alimentação, transporte e cartão de crédito se tornam um desafio permanente para nós que queremos nos ver bem longe das dívidas. O Jorge tem conseguido fechar as contas no azul, mas ele tem se esforçado muito para não comprometer a renda. Fechar as contas no final do mês é praticamente... nós temos que ser herói, cara. Porque, olha, tipo, o preço das coisas vem subindo, o nosso salário não vem engalgando, tipo, acompanhando a inflação e fechar no final do mês as contas consigo, mas está difícil, cara. O casal Ulisses e Helene tiveram que aprender errando. E hoje tentam fugir do acúmulo de contas. Graças a Deus eu estou fechando no azul, né? Já tem um tempo já que eu permaneço no azul, né? Porque eu passei um tempo com muita dificuldade, né? Que é quando eu estive no vermelho, né? E dessa dificuldade eu tive uma aprendizada, né? Por causa que acumula e aí vira uma bola de neve por causa dos juros, né? Do cartão e aí fica difícil de controlar, né? E também não bate com o dia do pagamento, né? Aí ficou um momento muito difícil para mim e para minha esposa, né? O Juracy, assim como muitos brasileiros, já teve problemas com dívidas. Mas hoje ele se vê livre delas. Hoje está tudo certo. Está tudo mais rápido como lembra. Hoje está certo, hoje, porque eu saí da empresa há pouco tempo e consegui liquidar tudo. Então, agora estou tranquilo. Eu aprendi que a gente tem que saber administrar, né? A gente tem que administrar o que ganha, nunca gastar mais do que o que você recebe. O percentual de endividamento dos brasileiros está atualmente em 78,8%, segundo pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. A pesquisa também aponta que este número está em instabilidade, após três meses consecutivos em alta. O percentual de endividados também é classificado por níveis. 17% estão com muitas contas pendentes, uma melhora de seis décimos percentuais nos últimos dois meses. 33% estão em uma situação mais tranquila, com poucas dívidas. 12% ainda se mostram impossibilitados de quitarem os débitos, o mesmo patamar que maio deste ano e junho do ano passado. O cartão de crédito continua sendo o principal vilão dos endividados. 86% das pendências são por causa dele, seguido do financiamento imobiliário com 8,9%, o maior número desde 2022. A pesquisa também revela que as mulheres estão com mais dívidas acumuladas que os homens. O economista Eduardo Matos aponta que este fator é crescente desde a pandemia, em que os preços subiram e o poder de compra tem diminuído, o que tem forçado a captação de crédito. O especialista analisa que essa liberação desenfreada deve diminuir e dá dicas de como se planejar para evitar maiores gastos. Em primeiro lugar, o controle, controle financeiro. Controlar, anotar, pode ser no caderno ou tem muitos aplicativos que fazem esse controle, no próprio computador e em planilhas. Anotar tudo aquilo que entra, todas as receitas, os rendimentos e tudo aquilo que sai. E isso é extremamente importante. Anotar todos os custos, todos aqueles custos que são recorrentes, aqueles que não são recorrentes. E a partir disso, ponderar quais são os custos, os gastos essenciais, quais são aqueles que dá para cortar, aqueles que dá para substituir. E somente a partir desse exercício, já é possível obter um nível melhor na sua atividade financeira, no seu comportamento financeiro. Já para aqueles que se encontram com contas até o pescoço, o economista Fernando Escofano dá dicas de como resolver este problema. Uma maneira da gente buscar renegociar dívidas é através das entidades de proteção ao crédito. Elas promovem feirões em que a gente consegue saber o quanto a gente está devendo o novo valor da nossa dívida. E ali é buscar uma negociação em que a gente consegue ou alongar o prazo ou então mesmo reduzir a parcela. E aí, uma vez que a gente consegue isso, a gente se adapta para poder conseguir concluir ali, poder pagar essa dívida e trazer o nosso orçamento para o azul. O mais importante é a gente sempre manter o controle do orçamento. E assim, se a gente tiver alguma despesa inesperada, tendo a reserva de emergência, a gente consegue evitar uma nova dívida. Mas se por qualquer motivo a gente não tiver uma reserva de emergência, ela não for grande o suficiente, sempre procurar ali modalidades de empréstimos que tenham custos menores. Um exemplo disso é a gente poder fazer ali um empréstimo consignado. 6 horas e 58 minutos, eu faço parte desse time aí, tá, Totó? Só você? Endividados. É só você? É, rapaz, vontade. Eu tenho uma coleção de boletos lá que eu vou te dizer, só cresce. E tem uns boletos que você paga, quando você volta do banco, já tá no portão de novo, mas acabou de pagar, já tá achando, ah, que coisa, né? É a vida do brasileiro, meus amigos. Olha só, gente. O programa MS Supera tem como objetivo principal conceder benefício social no valor de um salário mínimo a estudantes de baixa renda, de cursos de educação profissional, técnica de nível médio, ou universitário, de instituições públicas ou privadas, visando a estimular a permanência dos estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica, em especial os indígenas nos cursos universitários de educação profissional, técnica e reduzir a evasão escolar. Estudante de baixa renda, habilitado e selecionado em processo seletivo com frequência regular na instituição de ensino, que trata esta lei, receberá o auxílio financeiro, sobre a forma do benefício social que será repassado diretamente ao estudante por meio de transferência bancária para dar condições de permanência no ensino e a conclusão do referido curso. O governo do estado de Mato Grosso do Sul divulgou nesta quarta-feira, 17 de julho, o resultado de mais uma etapa deste ano. Nesta fase, denominada fase C, foram 1.717 inscritos, com 312 habilitados, 1.256 inabilitados e 149 desclassificados. Se você tem interesse em saber se está classificado ou não, basta acessar aí o portal do governo do estado de Mato Grosso do Sul. Sete horas em ponto, eu vou para um rápido intervalo. No próximo bloco, vamos falar de turismo da Costa Leste de Mato Grosso do Sul. Não saia daí! Apoio Clínica Velami Hair. Agende seu diagnóstico gratuito. Estoque materiais de construção. Capitão Olinto Mancini, 3.565. Madeforros. Valorizando seu ambiente. Cicobi Metalcred. Faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora. 105 anos de cuidado com a vida. Foco Serviços. Soluções Inteligentes para Condomínios e Empresas. RCN Notícias. Família Tudo. Grupo RCN. Dia das mães, dos pais, das crianças, dos namorados. Natal, nas datas mais importantes para a sua família. O Grupo RCN vai dar presentes especiais para quem é tudo para você. Compre nas empresas participantes. Preencha o cupom virtual e concorra. Atenção para as empresas parceiras. Alternativa Náutica. Panificadora Shopping do Pão. Ótica especializada. Boutique do Café. Família é tudo. Mais uma promoção. Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque e materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente. Cartão Auxiliadores do Bem. O cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família. Com ele, você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422. Cartão Auxiliadores do Bem. Com tecnologias inovadoras e contando sempre com um rigoroso controle de qualidade da produção de seus produtos, a Lages Premix está há mais de 40 anos no mercado de pré-moldados de concreto. E agora conta com toda a linha de blocos estruturais, canaletas e pisos pavers de concreto. Apresentando resistência comprovada, alta produção e capacidade de atendimento de grandes obras industriais, comerciais e residenciais. Solicite seu orçamento. Lages Premix. Avenida Filito Miller 2309. Fone 3521-3785. A queda de cabelo pode ter várias causas. E para cada uma delas existe um tratamento. Clínica Velami Hair. Especializada na técnica FUI de transplante capilar e método exclusivo Luciano Velami. Protocolos personalizados. Tratamento clínico com acompanhamento de resultado. Agende seu diagnóstico gratuito. Não desista do seu cabelo e recupere sua autoestima. Clínica Velami Hair. Watts 99242-9679. Há mais de uma década, no segmento de terceirização, a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas. A empresa oferece um amplo portfólio de serviços passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem. Tudo isso com o apoio da equipe da FastHelp. É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor. Há 12 anos, a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall, além de boxes para banheiros, vidros, persianas e pisos laminados. Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos. Solicite seu orçamento sem compromisso pelo Watts. 984424443. Rua Irmã Rosita 59, Vila Aro, ao lado da Mademinas. Madeforro valorizando o seu ambiente. Promoção A Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT. Chegou a promoção A Casa dos Sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas. Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais. É fácil participar. Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra. Sorteio ao vivo no TVC agora. Vive Empreendimentos e Grupo RCN, realizando o seu sonho da casa própria. Acesse vive.com.br para mais informações. RCN Notícias Muito bem, 7 horas e 5 minutos de volta com RCN Notícias dessa quinta-feira. Eu vou direto para Campo Grande, nos estúdios da CBN, emissora que compõe o Grupo RCN de Comunicação, Matheus Adriano. O que é destaque hoje aí na capital? Bom dia. Bom dia, Israel. Bom dia a toda a nossa audiência. Olha, uma ação conjunta da Polícia Federal, Polícia Militar e também do Corpo de Bombeiros, resultou na apreensão de cocaína escondida em cilíndros de oxigênio em Terenos, que fica a cerca de 30 quilômetros de distância aqui de Campo Grande. Essa apreensão ocorreu durante uma fiscalização de rotina na região, quando os policiais federais abordaram o caminhão que transportava um tanque de peixes e 10 cilindros de oxigênio. O motorista demonstrou ali nervosismo durante a abordagem, mentiu informações e também forneceu dados incorretos sobre o motivo da viagem, levantando ali suspeitas dos policiais. Diante dessa situação, o caminhão, a carga e o motorista foram encaminhados para a Superintendência Regional da Polícia Federal, em Mato Grosso do Sul, que fica aqui em Campo Grande. Na delegacia, com o apoio de cães parejadores do batalhão de choque da Polícia Militar, foi realizada uma vistoria nos cilíndros. A perfuração de um dos tanques revelou a presença de cocaína em seu interior. A retirada da droga exigiu o trabalho conjunto da Polícia Federal e do Corpo de Bombeiros, que utilizaram ali equipamentos especializados para conseguir cortar esses cilindros. A operação ainda está em andamento e a quantia total de cocaína prendida ainda será confirmada. Então, e mais uma apreensão de drogas aqui no Estado, e a gente vê cada dia mais a criatividade desses criminosos na Israel. Pena aí que eles nunca usam essa criatividade para uma coisa boa, né? Exatamente, né, Matheus? Sempre buscando formas de burlar aí a fiscalização por parte das forças de segurança. Enfim, lamentável. Como é que está o tempo aí na capital nesta manhã de quinta-feira, Matheus? Mais a menos, é, bem mais a menos do que nos últimos dias. Agora pela manhã está fresquinho, agora está fazendo 20 graus. A mínima para hoje foi de 15, só que a máxima é de 32. Então a gente fica naquela do dia, amanhecer fresquinho, esquentar bastante à tarde, e à noite a temperatura cai um pouco também. É uma amplitude térmica aí que a gente tem que tomar cuidado, mas o clima está mais a menos. Tá certo, Matheus. Obrigado pela sua participação e um ótimo dia de trabalho para vocês aí na CBN. 7 horas e 8 minutos e agora nós vamos para as ruas de Três Lagos com o repórter Alfredo Neto, que tem a informação de um acidente com vítima fatal. Alfredo, bom dia novamente. Olá, bom dia novamente, Israel. Bom dia a todos. Israel, estou no levantamento dessas informações que aconteceu essa madrugada, ainda não conseguimos a identificação da vítima e as razões desse acidente, mas por volta de 2 horas da manhã, a Polícia Rodoviária Federal, o SAMU, foram chamados para comparecer no entroncamento da BR-158 com a Avenida Jamil Jorge Salomão, que faz a ligação ao Balneário Municipal, aonde um motociclista teria sofrido uma queda e com essa queda ido a óbito no local devido às várias gravidades causadas por conta dessa queda. O SAMU chegou no local, a vítima já estava em óbito, foi decretado ali a morte, foi acionada a Polícia Civil e também a Polícia Científica que foram ao local e fizeram o trabalho de perícia. Estamos na espera do boletim de ocorrência desse caso para saber ali as primeiras impressões que a Polícia Civil teve no local, para saber ali as razões desse acidente fatal que vitimou mais uma pessoa no trânsito de Três Lagos. O acidente ocorreu por volta de duas da manhã, aonde esse motociclista teria sofrido essa queda, um acidente com moto, esse motociclista teria ido a óbito após essa queda com essa moto. Mas, é claro, essas razões corretas desse incidente, a gente só vai ter a certeza assim que o boletim de ocorrência estiver disponível. Estamos no aguardo, estamos apurando para poder ter maiores informações desses detalhes para que possamos trazer a notícia completa. E assim que tiver, a gente volta com essa informação, com todos os detalhes. Mas o que sabemos é que mais uma pessoa do sexo masculino teria falecido após sofrer um grave acidente de moto, uma queda, num trecho aí, Israel, aonde já teve outros acidentes, por conta de ser uma pista ampla, um local onde o pessoal que está pilotando o moto consegue desempenhar uma velocidade elevada e, infelizmente, acaba aí sofrendo acidentes graves. Vamos acompanhar e daqui a pouco, assim que tivermos acesso ao boletim de ocorrência, voltamos com mais informações. Tá certo, Alfredo, assim que você obtiver aí todo o conhecimento de mais esse acidente envolvendo esse motociclista, pode nos acionar aqui, você tem a preferência. Sete horas e onze minutos, vamos falar de turismo, vamos falar de turismo, principalmente aqui em nossa cidade, de Três Lagos e, claro, toda a Costa Leste, que vive esse boom da economia industrial, mas a gente precisa também ter um olhar mais para o turismo. E para falar da classificação turística que colocou o Três Lagos na situação de colher, é que eu converso com o Estênio Congro, ele que é da Instância de Governância Regional, região turística da Costa Leste. Para falar do Conselho de Turismo, né, Estênio? Bom dia e obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia, Israel, bom dia a todos os ouvintes da Cultura FM. É uma conquista muito gratificante para Três Lagos, porque poucas cidades, né, hoje eu estou vendo aqui, são sete cidades que fazem parte dessa classificação, que é nessa etapa que chama Colher, que é a top, o estado, ele determina um ranqueamento turístico. E esse ranqueamento é de acordo com a entrega e as ofertas que cada município realiza para o turista. Então, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, junto da diretora de turismo, que é a Lidiane Ferreira, ela fez uma conquista muito gratificante por a gente realizar essas entregas. Hoje a gente, hoje Três Lagos oferta pacotes turísticos, passeios, visitações, são parques que a gente vende esses tickets para o turista e esse fechamento desse elo aí faz Três Lagos entrar no ranqueamento, que é o Colher. Então, assim, é uma conquista muito bacana, muito gratificante. A diretora de turismo, a Lidiane, está de parabéns mesmo, toda a equipe dela, por essa conquista. A gente fica contente porque a gente veio em Três Lagos, quanto a gente tem de recursos naturais e como esses recursos naturais viram produtos para a gente, né? A gente tem poucos empresários que investem o seu dinheiro para fomentar o turismo. Enquanto esse empresário não vem forte aqui para Três Lagos, a gente usa os nossos recursos naturais que faz virar produto. Você pega hoje a Feira Central, o Balneário, o Parque das Águas, até o aeroporto, né? Que é um grande receptivo, né? Recebe bastante gente. O Jupiá, são diversos lugares, as marinas que nós temos aqui, são diversos lugares que atraem o turista e que é uma forma de mostrar Três Lagos numa outra vertente. A gente vê que o turismo é uma atividade econômica muito forte e quando a gestão pública enxerga essa atividade, esse movimento aí do mercado, as divisas ficam para o município, né? A hotelaria se fortalece, a parte de alimentação, combustível, todo o mercado, são mais de 40 setores que o turismo movimenta. Então a gente vê que essa atividade econômica é muito forte, né? Fortalecedora para o mercado. Precisa se divulgar ainda mais, né? Eu costumo dizer, quando eu cheguei em Três Lagos e começava a postar as fotos das belezas naturais, como você mesmo citou, muita gente acredita que Três Lagos é apenas a divisa do Estado com São Paulo e aqui só tem eucalipto. E aí quando a gente mostra as belezas naturais, as pessoas ficam de queixo caindo. Ou seja, tem que trazer as pessoas para cá. O Estado está movimentando uma ação muito grande que é uma observação de pássaros. E essa observação de pássaros traz um turista com um poder aquisitivo muito maior e está virando assim uma tendência muito grande. E Três Lagos é um dos maiores lugares para se observar pássaros devido aos parques ecológicos que nós temos. Então tem o Parque do Pombo, são os quatro parques que nós temos, até a Cascalheira. E aqui na Lagoa, quando você vê, você vê uma diversidade muito grande de pássaros. Então é uma coisa que a gente convive. Normal está no quintal da nossa casa, mas pessoas viajam de diversos lugares do país para ir observar esses pássaros em Bonito, em Corumbá. Então é muito legal a gente cuidar e fazer um planejamento em cima dessa observação de pássaros. É uma só das tendências para trazer um retorno para Três Lagos. Eu sou muito fanático pelo Náutico. A vocação de toda a Costa Leste, Três Lagos, é esporte náutico, pesca, praia, sol e gastronômico. Então a gente tem essas ações que dá para trabalhar muito legal. Você pega aí, eu gosto muito de trabalhar a região toda, não fico voltado só para o município, porque eu acho que a região tem muito a entregar. Então dá para criar roteiros, tipo náutico, você sai lá do marco zero de aparecer tabuado, vem descendo pelo rio de barco ou de caiaque, da forma que você achar, vem parando nas marinas, nos restaurantes, inclusando, saindo daqui até Bataguaçu. E aí começam depois as regiões se conversarem, entre elas. Porque nós temos aqui, são diversas regiões, é bonito, Caminho dos Ipês, Serra da Bodoquena e aqui Três Lagos, que é a Costa Leste, que são 10 municípios. E como a Costa Leste é rica na questão hídrica, né? Muito, muito, muito. E a gente precisava explorar ainda mais esse lado hídrico que nós temos ricos. Você vê, Paranaíba tem um rio maravilhoso, aparece tabuado, então... Bataguaçu, Brasilândia, Três Lagoas, são bastante... E as cidades que não estão nas margens do Rio Paraná, elas têm um... Seu Vila está também, elas têm um trabalho muito forte com o turismo rural. Hoje o turismo rural, ele está criando uma força muito grande. São os cafés da manhã que tem nas fazendas, passeios que tem de quadriciclo, passeios que tem de... Que as pessoas fazem de caminhada. A pessoa sai de caminhada, sai para Três Lagoas, por exemplo, para Brasilândia. O cara faz trilhas pelo eucalipto, pelos lugares. Então, assim, o próximo passo nosso é fortalecer essas rotas, que é a náutica e essa off-road que a gente fala aí, que é essa trilha a seco, porque é a hora da gente mostrar aos empresários que fazem parte dessa rota, criar as paradas em cada lugar e aí a gente movimentar e começar a vender também mais uma ação regional, que seria essa venda desses pacotes. Mas tem muita coisa para trabalhar, viu, Israel? Muita coisa. Só para a gente monetizar, né? Para a gente monetizar. Um festival da pesca, o que ela traz de recursos, de gastos, de dinheiro mesmo para o comércio? A gente fez um último cálculo no torneio passado, que são quatro dias de evento. A gente injeta no mercado local aqui em Três Lagoas em torno de 3 milhões e meio. É até um valor maior, mas a gente é singelo para falar que é 3 milhões e meio, o mínimo. Porque nós movimentamos, são mais de 900 pescadores, são diversas famílias que vêm junto. Então, a parte de hotelaria, toda essa parte que o setor do turismo impacta, é uma quantia mais ou menos de um valor de 3 milhões e meio. É até mais, até. Ou seja, todos esses festivais acabam atraindo esses turistas. E até assim, você pega o motoshow que vem, que movimenta, diversas outras ações, churrascagem, diversas outras ações com geradores de fluxo do turismo, são essas ações aí que fortalecem o nosso mercado local. Você pega até o balneário agora que está fazendo, a Lidiane voltou com o de tardezinha. É uma ação super bacana, porque o lazer dos nossos três laguenses, o balneário é uma entrega muito boa. E aí, agora ela está voltando com essa ação, que é a do de tardezinha. Eu vi que vai ter agora dia 21, não sei se é sábado ou domingo. Mas é legal para lá, são bandas ao vivo, são shows. E aí você leva o que você consome e curte lá na nossa beira do rio. Parece que vai ter uma reforma também no balneário. A prefeitura vai lançar também essa reforma. É uma reforma que é merecida. O balneário tem que ser tratado com muito carinho, que é onde quem não tem rancho e quer ter contato com a água, é lá, o portão está aberto, pode ir lá fazer a sua visitação. É muito bacana. Você falou de ações, né? E os projetos? O que tem de projetos sendo avaliado para a nossa região do turismo? A Funditour, ela lança diversos editais, que são eventos geradores de fluxo do turismo. Mas fora esses editais, tem a Fundesport também, que lança eventos esportivos, que você pega uso de motobike, corrida. Esses eventos são geradores também de fluxo, vinculado ao esporte, mas existem vários editais. O que as pessoas têm que começar a se atentar é que eles são iniciados a partir de associações, que são OSC, Organização da Sociedade Civil. Então, se você tem uma associação que está em dia, que está toda documentada, sem fins lucrativos, você pode participar, ela ser a idealizadora e realizadora de qualquer ação pertinente no turismo ou no esporte, mas que traga eventos e ações para o nosso município. E ela pode ser regional também, não pode ser só de Três Lagoas. A gente acompanhou semana passada a parada onde aqueceu o turismo de negócio, né? Isso. 100% da rede de hotelaria estava ocupada. No entanto, Estê, a gente vê também que o turismo de lazer tem muito ainda que ser explorado. Você vê, você chega em Três Lagoas, você não vê uma sinalização indicando conheça a cascalheira ou conheça o balneário, conheça as margens, né? É assim, por mais que a gente vê a boa vontade e o empenho do gestor municipal, mas tem que ter a vontade também do prefeito, a vontade de querer fazer, de enxergar o turismo como atividade econômica mesmo. Realmente, Três Lagoas, nessa parte, de aí ter um puxão de orelha, né? Porque o Guerreiro é muito bom na infraestrutura, em todas as ações do município, na educação e diversas outras. Mas no esporte, no esporte do turismo, de oito anos de mandato, no último agora, ele abriu a visão turística da nossa cidade. Então tem coisas que a gente tem que trabalhar assim, que é essa sinalização turística, que é o receptivo da nossa cidade, né? Eu, assim, eu até falo, em vez de construir os bichos que a gente acha legal, minha filha adora na cidade, ela sai falando arara e jacaré toda hora. E mais uma placa, uma sinalização, um receptivo do turismo. É muito importante isso daí. E é importante porque a pessoa entra na cidade, não se sente perdida, se sente, sabe, amparada, sabe onde ir, aonde perguntar, o que planejar para o final de semana. Então tem uns detalhezinhos aí que a gente quer amarrar para fazer uma entrega muito boa mesmo para quem vem a Três Lagoas. Você vê, tem muitos Três Lagoenses que não conhecem o Rio Sucuriô ou o Rio Paraná. A não ser da margem. Se tivesse um passeio de barco no entardecer, a gente tem um exemplo lá em João Pessoa, onde tem um atrativo que os turistas não vão para o mar, e sim vão para o Rio São Francisco acompanhar aí a sinfonia. Ou seja, são detalhezinhos que poderia acontecer aqui em Três Lagoas também. Esse é um... Eu vejo muito que é o papel do empresário. O empresário... E aí as marinas estão começando a enxergar esse lado. Já existe marinas que realizam essas ações, que o Praia faz também. Ela tem locações de barcos lá. E é um atrativo muito agradável, porque são em torno de 15, 20 pessoas na embarcação, conhecendo, parando nos restaurantes, na beira do rio. Então, assim, é uma... E o pôr do sol nosso é um dos mais bonitos que tem. Ainda mais nessa parte, nessa época do inverno, que ele fica um laranja super diferenciado. Então, é bacana mesmo. Mas voltando ao turismo de negócio, que você falou, a gente sempre foi muito forte no turismo de negócio. A costa leste toda. Você pega Bataguaçu, a hotelaria lá, é 100% quase. Três Lagoas, Aparecido Taboado, Paranaíba, e essas cidades próximas da celulose também, cresceram muito da celulose. Mas precisam fazer uma entrega de lazer, uma entrega turística ainda, que cada cidade está trabalhando. Aí entra o papel da região turística, da IGR, onde eu faço parte, junto com a Mônica de Aparecido Taboado, e os municípios, hoje os municípios associados, Três Lagoas, Bataguaçu, Paranaíba, Aparecido Taboado e Cacilândia. Nós somos em cinco, dos dez, nós somos em cinco. E agora a Funditur soltou um edital de 150 mil para promoção e divulgação da Costa Leste. Então, a gente está trabalhando agora para colocar os produtos na prateleira, para mostrar que a Costa Leste é atrativa, que a gente existe, aonde ir, os lugares que tem, o que tem em cada lugar. Então, a gente conseguiu agora chegar nesse nível de entrega, porque de planejamento, a gente tinha muita coisa planejada. Mas, quando você não tem caixa, você não consegue executar, tirar do papel. Então, o Bruno, que é o gestor da Funditur, ele entendeu que a Costa Leste chegou nesse momento, e a gente vai fazer valer cada centavo para fazer uma entrega muito boa para a nossa região. Porque Três Lagoas e toda a Costa Leste são cidades que merecem ser olhadas com uma visão turística e com muito carinho. E aí, você pega todas essas cidades e as belezas naturais que tem, a gente até passou do bonde. O bonde está passando e a gente não está andando junto. Ainda bem que Três Lagoas já está nessa fase do colher. E você, meu amigo empresário, tenha um olhar mais com carinho para Três Lagoas no investimento dessas belezas hídricas que nós temos, da beleza da fauna, da flora que nós temos aqui. Eu tenho certeza que o investimento você vai ter a bons lucros e Três Lagoas acaba ganhando com isso. Isso aí. Quanto mais turistas vindo da nossa cidade, todo mundo ganha. Até a tiazinha que vende o bolo ali na esquina, ela também acaba ganhando o seu troquinho e a economia acaba sendo fomentada. Olha, Isael, vou te falar cidades que fazem parte do colher. Não lembro agora quantas cidades tem no Mato Grosso do Sul. Tem até na tela aí, Totó. Põe o blu e colocar aí. Olha, Aquidauana, Dourados, Bonito, Jardim, Campo Grande, Corumbá e Três Lagoas agora. E você vê, tem duas aí, três na verdade. É, você vê que nós estamos... A capital, se destaca, porque é a capital, mas você vê, tem Bonito, com as suas belezas das águas cristalinas, Corumbá, que é a capital do Pantanal, e aí estamos lá, Três Lagoas, estamos lá, Três Lagoas, que é a capital da Costa Leste, também está nessa fase. É uma conquista muito significante. E a gente precisa realmente trabalhar ainda mais nesse setor do turismo de lazer. Certo, Stênio? Obrigado. Quero voltar mais vezes aqui para falar do turismo da nossa região, Costa Leste, porque depois do resultado desse edital, aí eu quero mostrar o plano de trabalho, o que a gente vai fazer. E você pega a Cacilândia, aí você não sabe, mas lá tem mais de 35 cachoeiras. Olha aí. Cacilândia. E aí você vai vindo desmembrando as cidades aí, tem muito roteiro, tem muito passeio, tem muita coisa a ser explorada e mostrada para o próprio Três Lagoense ou do próprio Sumato Grossense que não conhece essas cidades a finco mesmo. Até já convocar o pessoal das trilhas de moto, de bicicleta, de mountain bike, para entrar em contato conosco e mostrar essas rotas para a gente levar o pessoal do turismo para a gente formalizar até porque assim, eu andei de bicicleta, de mountain bike, dono de fazenda, não gosta quando você invade. Quando é formalizado, cria essa rota, você pode pedalar legal e contemplar aí a natureza, tá certo? Sete horas e vinte e sete minutos, eu falei do turismo na Costa Leste. Valeu, Stênio, brigadão aí, volte sempre. Gente, com o objetivo de promover cada vez mais aí a inclusão no programa do Bioparque para todas as pessoas que foi desenvolvido nesse aquário que é lindíssimo que fica lá na capital, uma sala especial com acomodação sensorial para a pessoa com transtorno do espectro autista, o TEA. Veja só quando a gente fala de turismo quando as pessoas estão preocupadas na inclusão para todos. O Bioparque é lindo, gente, quem não foi vai da capital conhecer. E eles, preocupados em trazer mais turistas, criaram essa sala para o espectro autista. No novo espaço, vai de encontro com um dos eixos do plano do governo de estado e faz com que cada visitante não seja apenas recebido, mas acolhido no local. O ambiente foi projetado para proporcionar estímulos sensoriais controlados com a finalidade de relaxar, regular as emoções e desenvolver habilidades sensoriais e melhorar a atenção e o foco. Assim, havendo alguma desregulação durante a visita, o autista poderá contar com esse ambiente para se regular e dar continuidade no passeio. Veja só que bacana, que importante conquista para os pais e as pessoas com transtorno do espectro autista. 7h28, eu vou para um rápido intervalo e já volto com mais informações. Apoio Clínica Velamiré. Agende seu diagnóstico gratuito. Estoque materiais de construção. Capitão Olinto Mancini 3.565. Madeforros. Valorizando seu ambiente. Cicobi Metalcred. Faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora. 105 anos de cuidado com a vida. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. RCN Notícias. Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentão. Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Sete Farma. Comercial Mariano. Colégio Êxitos. Postos Nikkei Paraty. DMS Fibra. Ener 3. Vidro Box. Suco Prats. Vive empreendimentos. Casa dos sonhos. Grupa ICN. Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi Metalcred. Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade. Onde você pode ter retornos de até 115% do CDI. Investindo no RDC. Além de ver o seu dinheiro render mais, você também participa da promoção Casa dos Sonhos. Concorrendo a uma casa mobiliada. Entre em contato pelo 35210789 ou visite a agência na rua Dr. Munir Tomé, 764. Para saber mais, Cicobi Metalcred é mais que uma escolha financeira. Cartão Auxiliadores do Bem. O cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família. Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422. Cartão Auxiliadores do Bem. A queda de cabelo pode ter várias causas e para cada uma delas existe um tratamento. Clínica Velami Hair, especializada na técnica FUI de transplante capilar e método exclusivo Luciano Velami. Protocolos personalizados, tratamento clínico com acompanhamento de resultado. Agende seu diagnóstico gratuito. Não desista do seu cabelo e recupere sua autoestima. Clínica Velami Hair. Watts 99242-9679. Há mais de uma década no segmento de terceirização, a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas. A empresa oferece um amplo portfólio de serviços passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem. Tudo isso com o apoio da equipe da Fast Help. É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor. Há 12 anos, a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall, além de boxes para banheiros, vidros persianas e pisos laminados. Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos. Solicite seu orçamento sem compromisso pelo WhatsApp. 984-424443. Rua Irmã Rosita 59, Vila Aro, ao lado da Made Minas. Madeforro, valorizando o seu ambiente. Vem aí mais um café com negócios. O maior evento de empreendedorismo e networking da região de Três Lagoas. Dia 16 de agosto às 7 da manhã no Papilão Buffet no centro. Márcio Viegas conduz um bate-papo leve descontraído com Alessandro Peralta sobre tecnologia e inteligência artificial nos negócios e com Jorge Abutaker sobre turismo, hotelaria e empreendedorismo. Ingressos à venda na Influx Idiomas. Bora compartilhar experiências e fortalecer parcerias. Vagas Limitadas, Apoio Ener3, JVN Aço, Sebrae e Grandes Lagos. Promoção Grupo RCN. Realização Márcio Viegas. RCN Notícias. Agora às 7 horas e 34 minutos você está acompanhando o RCN Notícias. Se você quer investir com segurança e ótima rentabilidade, então você tem que conhecer o recibo de depósito cooperativo do Cicobi Metalcred. O RDC é um produto de investimento em renda fixa que é exclusivo das cooperativas e possui prazo de vencimento pré-estabelecido. Ele, inclusive, é rentabilizado diariamente. E no Cicobi Metalcred você pode ter aí retornos de até 115% do CDI. A rentabilidade dos seus investimentos vai ser a maior do mercado. Além disso, investindo no RDC e ver o seu dinheiro render mais, você também participa da promoção Casa dos Sonhos aqui do Grupo RCN que vai dar pra você essa casa imobiliada, prontinha, pra você morar. Então, não quer perder nenhuma dessas oportunidades, entre em contato com a cooperativa, com o Cicobi pelo 35210789 ou ainda você pode fazer uma visita lá na agência na Munir Tomé 764 pra saber mais sobre tudo isso. Cicobi Metalcred é mais que uma escolha financeira. Israel? 7 horas e 35 minutos e o governador Eduardo Hiddle acompanhado o secretário Jaime Verru do Meio Ambiente assinou nesta quarta-feira 17 de julho o termo de posse da nova diretora presidente da MS Gás a Companhia de Gás de Mato Grosso do Sul a economista Cristiane Alckmin Junqueira Schmidt ex-secretária adjunta de acompanhamento econômico do Ministério da Fazenda e ex-secretária da Economia de Goiás abre aspas esse é um novo momento para a companhia que nos últimos nove anos sob o comando de Rui Pires dos Santos saltou de pouco mais de 2 mil clientes no final de 2014 para mais de 20 mil em 2024 um crescimento expressivo que mostra a força e compromisso da empresa não tenho dúvidas que a Cristiane chega em um novo momento e que vai desempenhar um trabalho importantíssimo para o crescimento e a expansão da MS Gás afirmou o governador com larga experiência na área econômica e gestão de negócios Cristiane chega em um momento importante para a transição energética que exige segundo a nova diretora presidente da companhia consistência e governança para o enfrentamento das mudanças climáticas segundo ela o gás natural como insumo de menor emissão de poluentes tem dois papéis fundamentais que é promover a sustentabilidade das atividades produtivas e estabelecer o divisor e dar ritmo na corrida das fontes alternativas de energia do processo que na sua opinião pode avançar ainda mais rápido a Cristiane inclusive aponta três grandes objetivos na atuação da MS Gás garantir o insumo para o desenvolvimento econômico do estado assegurar a empresa competitiva e lucrativa e investir nas fontes renováveis para a redução da emissão de poluentes Cristiane entende que o Brasil lidera e vai seguir liderando a transição energética pelo histórico de adoção da matrizes energéticas elétricas renováveis mas diante da rapidez que o clima muda há que se antecipar no divisor da transição com estratégias de metas bem definidas e simetrias nas legislações que as ações não fiquem dispersas tá então a nova presidente da MS Gás sete horas e trinta e oito minutos uma só uma boa notícia agora a pessoa com espectro autista poderão emitir carteira de identificação válida para todo o Brasil além de facilitar o dia a dia dessas pessoas o novo sistema vai ajudar os municípios na gestão de dados relacionados a esse público o repórter Sidney Cardoso explica pra gente A nova plataforma de emissão da carteira nacional da pessoa com espectro autista TEIA é chamado de Sistema Nacional de Cadastro da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista SISTEIA O sistema entrou em vigor a partir de um decreto assinado pelo presidente da república Luiz Inácio Lula da Silva nesta quarta-feira durante o encerramento da quinta conferência nacional dos direitos da pessoa com deficiência em Brasília A ferramenta foi desenvolvida com o objetivo de facilitar e padronizar a emissão da carteira nacional de identificação do público autista O sistema informatizado é gerido pelo Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania e operacionalizado pelos estados e municípios A medida também vai ajudar na identificação da pessoa com espectro autista A diretora da AMA Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Três Lagoas Nadir Vilalva destacou a importância da medida que, segundo ela vai facilitar os processos de emissão de carteira dos autistas em Mato Grosso do Sul e no município Então, essa carteirinha chamada CIPTEA na verdade ela já é uma lei antiga mas ela não tinha sido assim não estava em vigor não estava acontecendo aí veio acontecer em alguns estados em Mato Grosso do Sul inclusive começou foi lançada no dia 2 de abril que é o Dia Mundial do Autismo e estadualmente ela estava já sendo feita agora, nossa nacionalmente é muito melhor por que a gente vê dessa forma porque agora a gente vai poder quantificar realmente quantos autistas existem e poder planejar planejar saúde planejar educação assistência social porque assim hoje a gente vê que nós estamos navegando no escuro a gente não sabe quantos autistas existem e aí muitos têm diagnóstico também então a gente precisa realmente quantificar isso para poder fazer um planejamento sério o autismo é um transtorno psicomotor e comportamental em diversos graus e em várias características podendo se manifestar de maneira diferente em cada pessoa que convive com o distúrbio em Três Lagoas a AMA realiza trabalhos de apoio às pessoas com espectro autista pais responsáveis e defensores da causa além disso promove ações e campanhas de conscientização e informações para este público que bacana né e vocês acompanharam que há poucos né todos os setores envolvidos inclusive lá no Bioparque criou-se uma sala para essas pessoas para este público para que eles possam se sentir inseridos né no meio do todo gente 7 horas e 41 minutos tá lotado hoje aqui o RCN que esqueci até de mandar um abraço para vocês o pessoal está me cobrando aqui a Selma Carneiro boa quinta-feira para esses meninos batalhadores e bons funcionários obrigado obrigado gostei hein tomara que o chefe ouça isso viu chefe o senhor está ouvindo a Selma aí nos elogiou a Cleo Mariano bom dia Totó bom dia viu responde a Cleo aí bom dia bom dia Cleo bom dia a Simone Lúcio Sampaio mandando um bom dia a Rosana Batistas também o Mário Medeiros a Margarete Lopes bom dia bora ouvindo os meninos shows a Rafaela Pereira mandou um emoji aqui para nós ontem foi o dia do emoji em day sabia verdade a Noemi Medeiros bom dia meninos qual emoji você gosta mais do tubarão a Maria Aparecida bom dia Israel Alfredo Neto e toda a equipe da rádio gratidão obrigado viu Maria Aparecida Luiz Henrique Carvalho mandando um bom dia e o Matheus de Souza também mandando um bom dia no Facebook do JP News MS acesse aí manda seu recado para a gente 7h42 mandar um recadinho agora do pessoal da cultura aqui na cultura também está lotado gente o Cícero Flamenguista o Vanderlei Duarte parabéns pela entrevista sobre o turismo de Três Lagoas a Mara Belchior realmente ainda falta estruturar coisas aqui no município a Meire Tavares a Fátima Oliveira a Thelma Brum Vanderlei Duarte Sueli Fernandes e o Pastor Expedito Santana mandando aí um bom dia uma ótima quinta-feira a todos obrigado viu 7h42 Totó um recadinho para nós sim tenho sim falar sobre a Foco Serviços ela que é referência em soluções para condomínios e empresas está aí há mais de uma década no segmento de terceirização e ela tem uma equipe de multidisciplinar e altamente qualificada a Foco oferece também um amplo portfólio de serviços que passa por portaria conservação e limpeza zeladoria ronda motorizada jardinagem tudo com apoio da equipe da empresa Fast Help e tem atenção no cliente padronização dos serviços e acima de tudo isso responsabilidade é dessa forma que a Foco Serviços ano após ano se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações a Foco Serviços fica na rua José Milcar Congro Bastos 753 o telefone é o 99208 7518 Foco Serviços soluções inteligentes para condomínios e empresas Israel 7 horas e 43 minutos vamos tomar um café opa e a gente vai organizar aqui que já estamos abrindo o último bloco do RCN Notícias dessa quinta-feira calma tem muita coisa ainda não saia daí Apoio Clínica Velamiré agende seu diagnóstico gratuito estoque materiais de construção Capitão Olinto Mancini 3565 Madeforros valorizando seu ambiente Cicobi Metalcred faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida Foco Serviços soluções inteligentes para condomínios e empresas RCN Notícias Dia das mães dos pais das crianças dos namorados Natal nas datas mais importantes para sua família o grupo RCN vai dar presentes especiais para quem é tudo para você compre nas empresas participantes preencha o cupom virtual e concorra atenção para as empresas parceiras Alternativa Náutica Panificadora Shopping do Pão ótica especializada Boutique do Café Família é tudo mais uma promoção Grupo RCN Juntos Juntos a gente faz a diferença A queda de cabelo pode ter várias causas e para cada uma delas existe um tratamento Clínica Velami Hair especializada na técnica FUI de transplante capilar e método exclusivo Luciano Velami protocolos personalizados tratamento clínico com acompanhamento de resultado agende seu diagnóstico gratuito não desista do seu cabelo e recupere sua autoestima Clínica Velami Hair Watts 99242 9679 Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma Construir é participar É estar ao seu lado em todos os momentos Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas Estoque Materiais de Construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522 0454 Venha construir com a gente Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi MetalCred Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade onde você pode ter retornos de até 115% do CDI Investindo no RDC Além de ver o seu dinheiro render mais você também participa da promoção Casa dos Sonhos concorrendo a uma casa mobiliada entre em contato pelo 3521-0789 ou visite a agência na rua Doutor Munir Tomé 764 para saber mais Cicobi MetalCred é mais que uma escolha financeira Promoção A Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT Chegou a promoção A Casa dos Sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas Concorra a uma casa com dois quartos mobília completa energia solar e muito mais É fácil participar Compre Cadastre-se pelo QR Code e concorra Sorteio ao vivo no TVC agora Vive Empreendimentos e Grupo RCN realizando o seu sonho da casa própria Acesse vive.com.br para mais informações Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentam A casa dos sonhos A casa dos meus sonhos Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Casa das cores Rede de postos Sete Mares Instituto Visão Solidária Casas Aleia Morena Mulher Cicobi Metalcred Leituga Saúde Loteamento OT Casa dos sonhos Grupo RCN Agora sete horas e quarenta e nove minutos Eu quero falar agora para você sobre queda de cabelo Pode ter várias causas e você sabia que para cada uma dessas causas existe um tratamento pois a clínica Velami agora está atendendo aqui em Três Lagos e ela é especializada na técnica FUE de transplante capilar e com o método exclusivo Luciano Velami São protocolos personalizados tratamentos clínicos com acompanhamento de resultado para você recuperar não só os cabelos mas também a autoestima Agende um diagnóstico gratuito não desista do seu cabelo Clínica Velami Hair O WhatsApp é o 99242-9679 Clínica Velami Hair Israel Sete horas e cinquenta minutos em Três Lagoas a sociedade civil organizada tem atuado em apoio à segurança pública no município tanto na zona urbana quanto na zona rural e as ações vão muito além de promover aí o combate à criminalidade também ofertam ações de educação lazer aos cidadãos O repórter Emerson Willian tem mais informações O Conselho Interativo de Segurança da Microrregião Leste do Estado de Mato Grosso do Sul consegue estar realizando diversas ações aqui por Três Lagoas em parceria da sociedade civil com o setor de segurança pública aqui do Estado E nesta terça-feira o Consegue fez uma doação ao Batalhão de Polícia Militar aqui de Três Lagoas Sobre isso eu vou conversar com o presidente dessa associação que é o Eurides Freitas que vai falar pra gente a respeito dessa parceria que tem sido feita da sociedade civil com o setor de segurança pública aqui, né Eurides? Primeiro, antes de começar eu gostaria que você falasse a respeito dessa doação que foi feita pro Batalhão pra ajudar os cães de guarda aí da Polícia Militar Então, essa doação foi feita ele estava com necessidade e nós conseguimos fazer essa doação pra eles o Consegue ele trabalha tanto na área rural como na área urbana esse é um conselho composto pela sociedade civil organizada e além de doações nós fizemos algumas doações de material de inteligência algumas doações de emergência pra veículos né e além disso nós ainda trazemos curso ainda estamos qualificando todas as polícias tanto militar civil presídio né todo o complexo de segurança com curso de operador de drone né já qualificamos aproximadamente umas 150 150 pessoas a maioria militares e continuamos é acredito que até o final do ano nós devemos qualificar mais uns 60 70 e e vamos né pedindo até pra sociedade civil organizada aproximar de nós né porque segurança é um dever do Estado e um compromisso de todas as instituições né não é só o dever do Estado e o compromisso do Estado então nós temos que estar todos de mãos dadas nessa terça-feira vocês fizeram a doação de 22 sacos de ração de 20 quilos e 5 coleiras antiparasitárias para os cachorros do batalhão isso fortalece esse vínculo essa relação que tem o consegue com os setores de segurança pública aqui do Estado eu gostaria que você falasse sobre isso quão importante está nessa parceria nessa troca nessa atuação é de grande importância porque esses cães são usados para combater a criminalidade na nossa cidade e hoje eles tem um peso muito importante junto aos policiais militares então nós não podemos deixar de ajudá-los esse conselho Eurides ele foi criado justamente para isso para ajudar uma forma da sociedade civil se unir para combater a criminalidade tanto na zona urbana quanto na zona rural exatamente para se unir e de repente não é só segurança que nós fazemos nós qualificamos também os trabalhadores dessas regiões levamos curso estamos com alguma programação nova em relação a crianças vamos dar curso para a criança então assim o conselho ele não é só de segurança ele é especialista em segurança mas nós trabalhamos com a sociedade civil organizada nós trabalhamos com bairros nós trabalhamos com assentamento e agora de setembro para frente nós iremos fazer um trabalho mais conjunto e mais próximo às polícias maravilha Eurides muito obrigado pelas informações o CONSEG é realmente um conselho que atua em diversas frentes da sociedade civil trazendo benefícios para a sociedade em parceria com diversos setores públicos aqui do estado e do município de Três Lagoas também mais informações a respeito do CONSEG você encontra no nosso portal rcn67.com.br eu volto com vocês aos estúdios obrigado Emerson 7 horas e 55 minutos só uma informação rápida do esporte Thomas Ryu o nosso karateka aqui de Três Lagoas daqui a pouco ele entra no tatame lá no Rio de Janeiro em busca de uma vaga para o Panamericano que acontece Panamericano que acontece em São Bernardo do Campos Ryu vai a vaga já tem uma vaga garantida no Shiai Kumite que é o combate só que agora ele busca uma vaga também na modalidade do Catá que é essa luta imaginária já estamos aqui na torcida para o nosso atleta de Três Lagoas 7h55 e por falar em esporte hoje vamos conhecer uma casa de reabilitação que utiliza de duas ferramentas para resgatar homens das drogas a evangelização e o esporte conheça homens abusam das drogas mais que as mulheres dados do Ministério da Saúde comprovam essa problemática no mundo moderno a Organização Mundial da Saúde a OMS ressalta que os homens começam a usar drogas ainda na adolescência atingindo a vida adulta e os motivos são vários como fatores sociais econômicos culturais e emocionais começam no álcool depois passam para maconha cocaína até chegarem ao fundo do poço com o crack foi assim com Mário Sérgio de 42 anos ele lembra quando a vida dele começou a desmoronar com a bebida alcoólica cocaína e o crack frustrações da vida onde eu não soube administrar brigas essas coisas e eu comecei com o álcool e depois parti para as outras drogas mas foi frustrações eu não gostava de brigar e discutia e acumulava aquilo dentro de mim e a única saída que eu via para mim era beber ou usar droga onde nada valeu a pena eu só tive percas na minha vida os homens são mais propensos a cair no mundo das drogas porque eles crescem sob a influência cultural de que o homem é forte e por isso dificilmente consegue abrir ou conversar sobre o emocional além de estar mais propenso a exposição às drogas na adolescência pelos amigos é bem maior entre os meninos essa relação de exposição pode ser associada a taxa de suicídio que é maior também na classe masculina hoje Mário celebra um ano e um mês sem uso de qualquer tipo de droga ele faz parte do projeto resgate da igreja Brasa Viva igreja evangélica aqui em Três Lagoas por aqui o residente se ocupa dos afazeres domésticos trabalhos voluntários na horta confecções de pães e claro aprendem sobre o evangelho como explica o Mário Sérgio há um ano e um mês um ano e um mês limpo graças a Deus o que o senhor faz aqui na casa eu ajudo nos afazeres na cozinha faço pão o que o pastor precisa ele pede se eu puder fazer eu faço se tiver no meu alcance de fazer eu faço o projeto resgate atende atualmente 12 homens o trabalho de recuperação tem como principal foco a fé como explica o pastor Luiz Alberto esses homens também eles são inseridos aqui não é por uma imposição é por uma escolha há um processo de triagem uma entrevista onde eles vêm com a família ou não aqueles que estão em situação de rua também são aceitos aqui independente do quadro a qual ele se encontra estando com a família ou não ele vem e faz a entrevista a partir do momento que a gente entende que ele está decidido a um processo de recuperação de nove meses a um ano nós agregamos ele aqui na instituição além do trabalho de evangelização o projeto utiliza de outras ferramentas para a recuperação destes homens além do trabalho da palavra da oração os residentes também tem a oportunidade da prática esportiva e é claro o esporte aqui é o amor a paixão nacional o futebol e é neste terrão que os residentes participam da copa evangélica de futebol e aí meu amigo age emoção o campeonato evangélico de futebol society reúne diversas igrejas associações convidadas no final de semana de torneio irmãos da igreja pastores e residentes se tornam atletas e as competições são acirradas como pontua o pastor Luiz Alberto parte do evangelismo que eu disse parte do evangelismo nós temos o esporte ali das 19h30 às 20h30 que é ali no colégio objetivo e aos sábados aqui no projeto resgate onde a igreja vem até o projeto onde nós procuramos novamente reinserir os adictos recuperantes residentes no âmbito que eles não deveriam ter saído que é da sociedade e também como o Mário foi mencionado ali anteriormente que é um estímulo uma valorização para eles sendo que vem de fora para dentro de acordo com o pastor dois residentes já recuperados deixaram a casa e hoje vivem com suas famílias mas sem deixar o futebol de lado até porque a quinta copa evangélica de futebol vai acontecer no mês que vem e o pastor faz o convite para que outros times venham participar Sim, sim, sim vem igrejas nós temos o quinto campeonato esse ano vai ser aqui novamente o quinto já o campeonato evangélico de futebol sósate aqui do projeto resgate gostaria que você viesse nos prestigiar aqui com a matéria vai ser em breve vou estar te mencionando aqueles que queiram vir torcer assistir igrejas que queiram fazer parte desse campeonato além da oração já sai com a ficha de inscrição agora o título aí é dentro das quatro linhas E o esporte e o futebol faz bem para quem pratica e até mesmo para quem assiste É muito importante o pessoal vem brinca eles colocam a gente para participar e isso deixa a gente mais feliz então o esporte na nossa vida ou na vida de todos é muito bom vale a pena muito bom mesmo Que bacana hein que bacana mesmo parabéns aí o projeto resgate da igreja brasa viva oito horas e um minuto apenas tchau obrigado Apoio Clínica para condomínios e empresas RCN Notícia oito ou oito 2